O preço do combustível pode baixar, deve baixar. O governo do estado anunciou a redução na cobrança do ICMS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. E com isso, o valor deve cair. O que acontece? Deixa eu te explicar aqui resumidamente. Uma lei complementar, sancionada no último dia, 23 de junho, enquadrou o combustível como um item essencial, ou seja, a tributação é limitada, entendeu? Quando o item é essencial. Então, resumindo, o preço pode reduzir até 85 centavos. É, se você ver uma redução de 10 centavos, está muito pichuruca, pode ser até 85 centavos. Vamos conversar com a Jaqueline Mendonça sobre isso, para saber se essa redução vai ser imediata, Jaque? Porque a promessa do governo é de que hoje as bombas já teriam um valor diferente aí. Como é que está nesse posto onde você está? Pois é, bom dia para quem chegou agora. A boa notícia é que sim, começa a valer hoje. Inclusive, o PROCON vai para as ruas hoje para poder ver se está sendo cumprido. Porém, vamos com calma, né? Pode ser que aquele posto da sua confiança não mude hoje e está tudo bem. Está dentro do esperado. Como você disse, a gasolina aí pode diminuir até 85 centavos, né? A boa notícia também é que essa redução na alíquota não fica só para combustíveis. Também vem para energia elétrica, telefone e internet. Mas como estamos em um posto de combustíveis, vamos falar aqui com o Márcio Andrade, que é presidente do CIN de Posto. E a gente quer saber, dependendo do posto, pode ser que hoje já tenha aí a diferença nas bombas, né? Com certeza, né? Primeiro, bom dia. Bom dia a todos. A gente está na expectativa hoje de comprar das distribuidoras já com o preço reduzido. Essa é a nossa expectativa e nossa esperança. Vem cá, nesse posto que a gente está aqui, você já viu a diferença? Vai ter a diferença ainda hoje? É, esse posto especificamente, eu ainda não sei, não conversei com o dono do posto, mas a expectativa é que sim, né? Que os postos comecem a reduzir já de hoje. É importante deixar claro que os postos já estavam sabendo que a qualquer momento essa redução entraria em vigor. Então, eles já estavam se preparando, reduzindo seus estoques. Então, a gente acredita que as reduções acontecerão de forma mais rápida para o consumidor a partir de hoje. E olha só, então, com a nova medida, o combustível em Goiás terá redução variada. A ilíquota do ICMS, da gasolina e do etanol cai 30% e 25%, né? 30% para a gasolina, 25% para o etanol e uma diferença aí, respectivamente, cai para 17%. O diesel, cujo percentual era de 16%, recua aí para 14%. Isso, para o consumidor final, faz uma diferença no fim do mês, né? Com certeza, a diferença é muito grande, principalmente na gasolina, né? Que é 85 centavos por litro, quer dizer, quase um real. É uma diferença bem importante para a economia do consumidor e também para a economia como um todo, né? Que essa redução do combustível vai gerar, com certeza, um impulso na economia. Aí a gente fala, ah, mas só 85 centavos, mas quando sobe 20? É, quando sobe 20 o choro é grande, né? Então a gente tem que comemorar bastante essa redução. E a gente pede para que o Forocon também fiscalize as distribuidoras. Porque já temos informações hoje de que distribuidoras reduziram apenas 14 centavos, outras reduziram 40, então é importante que haja fiscalização não só no posto, mas também na distribuidora para que elas possam efetivamente reduzir o valor integral para que os postos possam repassar também para o consumidor esse valor. E o óleo diesel caiu 14%? É, caiu 14 centavos, né? Caiu para 14% a alíquota, exatamente. Que é importante também, é uma redução menor, mas é uma atitude até deixar aqui registrado, nosso agradecimento ao governo do estado de Goiás, porque ele reduziu o diesel que não haveria necessidade. Ele já estava dentro do teto de 17%, que é o teto máximo. E ele, mesmo estando 16%, reduziu para 14%, que é um incentivo grande aí para a economia. A pessoa que está percebendo que o posto de confiança dela não diminuiu, ela pode denunciar em algum lugar? Sim, o consumidor pode denunciar no Procon, caso ele desconfie que não haja redução. Mas é importante também que dê um prazo para que isso aconteça, porque o posto nem sempre compra todos os dias o combustível. Então ele pode não comprar hoje, ter o estoque ainda para comprar amanhã, depois de amanhã. Até o final da semana, eu acredito que os postos estarão já repassando, desde que a distribuidora também faça a sua parte. Então é melhor denunciar depois do final de semana? Sim, é importante agora também o consumidor pesquisar, mais do que nunca. Porque vai haver grande diferença entre os postos. Os postos que já recebem combustível hoje e repassam para o consumidor, vão estar com preço mais baixo. Então é importante utilizar aquele aplicativo da Secretaria da Economia, o E.ON, onde fica mais fácil de pesquisar.